Olá pessoal, eu sou Valdique Paiva, tá chegando mais um Momento Empreendedor Astecom. O tema de hoje é administração do tempo. Você consegue controlar bem o seu tempo? Vamos às dicas. Primeiro, faça uma lista com tudo que tem a realizar durante o dia. Não esqueça nada. Depois, priorize as coisas mais fáceis. As que dependem de você e as que estão atrasadas. Por último, procure não se desviar do seu objetivo. Interrupções e conversas são vilões do tempo. Viu como é fácil? Mas lembre-se, o tempo é suficiente para quem é organizado e faz planejamento. Quer saber mais sobre esse e outros assuntos? É só seguir as nossas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo Momento Empreendedor Astecom.